Na divisa do Vale do Taquari com a Serra Gaúcha, no município de Barão, um produtor e viveirista faz seleção de variedades e aplica a técnica da enxertia para garantir o cultivo e disseminação de uma variedade tardia de abacate, garantindo a colheita do fruto o ano todo. Quem cultiva pés de abacate e até mesmo quem consome a fruta, sabe que a época mais intensa de produção é entre março e agosto. Mas, de acordo com o viveirista Renato Schomer, de Barão, na divisa da Serra Gaúcha com o Vale do Taquari, com a descoberta de variedades de ciclo tardio, já é possível produzir e consumir abacate o ano todo. Apesar de ter um abacateiro no pátio de casa, no centro de Bento Gonçalves, a comerciante Elis Regina Zequim desconhecia o cultivo temporão. Não sabia, eu achava que a gente não colhia muito, então eles permaneciam no pé. Olha, começa assim, eu acho ali para agosto, a gente já consegue apanhar, os vizinhos já dizem que já está amadurecendo, e vai então até dezembro, janeiro, no pé. Ele está dando cada vez mais, assim, o ano passado ele produziu muito abacate. A produção é muito grande. Esse ano foi o que mais deu, a quantidade. Esse ano deu tanto que caíam eles pequenininhos, porque também não ia aguentar, né? A própria natureza fazia se dos mais fraquinhos caíam. Quando um ano produz muito, o outro ano produz um pouco menos. Aí eles ficam bem maiores. Eu acho ele muito gostoso, ele não tem fiapo, aquelas fibras, ele não é aguado, ele é bem cremoso. E todo mundo que leva realmente elogia muito. Diz, bom, o melhor abacate de Bento. E é da casa da Elis que o assistente técnico regional em sistema de produção vegetal da Emater, Derli Bonini, explica como saber quando o abacate está pronto para o consumo. Esse abacate que tem a casca mais dura, a gente tira o pedúnculo, quando ele sai com facilidade, ele está pronto. Cortando o abacate, a gente vai perceber que a polpa ainda está um pouco firme, Mas ele já pode ser consumido como salada ou então batido no liquidificador. Veja, olha que linda polpa deste abacate. Há três décadas produzindo mudas de frutíferas, o viveirista e uma espécie de caçador de novas variedades de abacate conta sobre o encaminhamento do registro da nova variedade ao Ministério da Agricultura e a técnica utilizada para garantir a fruta em todas as épocas do ano. É uma variedade nova, descoberta há poucos anos, e ela ainda não tem registro no Ministério da Agricultura. Então ela está começando a ser multiplicada agora e vamos dar entrada junto com o pessoal da Emater para registrar a variedade. E aí o nome, nós ainda vamos ter que ver qual é o nome que nós vamos dar para a variedade. Então se o produtor hoje quiser se organizar para colher o ano inteiro e escalonar a produção e a colheita para atender o mercado, já tem como fazer isto. Então para fazer uma variedade igual a esta, seria só por enxertia, exatamente igual que daí é um clone que está se fazendo. Bem, aí é uma questão muito importante, porque o abacateiro proveniente de um caroço, a gente chama pé franco, ele demora para produzir, ele demora de cinco a seis anos para produzir. Já os abacateiros enxertados, esses têm uma precocidade maior, com três ou quatro anos eles já começam a produzir e depois a vida produtiva deles se estende por mais 35, 40 anos. Quando nós plantamos um caroço e enxertamos em cima, nós pegamos a parte vegetativa de uma planta como essa. Aí ela abrevia o ciclo, porque essa planta já está desenvolvida e ela transmite essa característica quando é enxertada. Schomer também mostra o passo a passo da enxertia. Isso aqui é um galho, então, de uma planta que se quer multiplicar. Você pega um galho, destaca as folhas todas para depois pegar um galho dele e enxertar sobre uma outra muda de abacate criada a partir de semente. Então, feito esse processo de enxertia, a gente consegue manter as variedades e as características da planta que se quer multiplicar. Aqui temos, então, uma mudinha de abacate, a gente destaca, corta fora o topo dela e aqui no galho se faz o enxerto, chamado enxerto de cunha. É feito aqui um corte na ponta dele em forma de cunha. E aqui nesse cavalete se abre uma fenda no topo dele para inserir esta cunha aqui. e aí cuidar para ver uma boa ligação de ambos os lados, a parte que é colocada em cima com a parte de baixo. e depois se usa uma fita, uma fita ou qualquer fita plástica pode ser usada. Essa aqui é uma fita para enxerto, uma fita biodegradável, que ela se decompõe por conta depois, que pode ser usada para fechar aqui em volta. e haver a união entre a parte enxertada e acontecer o câmbio vascular depois para conseguir a cicatrização e o enxerto que é feito começar a crescer e assim estaria pronto. Recomenda-se também colocar um saquinho plástico em cima aqui, para manter a umidade aqui dentro, para que essa parte enxertada aqui em cima não desidrate, exposta ao tempo. A gente fecha ela com um saquinho plástico e passa uma fita ou algum arame aqui na volta para ficar fechado e manter aqui uma câmara quente e úmida, para que ele possa sobreviver por umas semanas até conseguir a cicatrização e a soldadura do enxerto. E feito isto, se coloca nos canteiros e em mais ou menos quatro semanas, se o enxerto vingar, se tudo der certo, em mais ou menos quatro semanas já pode ser aberto, esse aqui foi enxertado há quatro semanas atrás, já pode ser aberto e já está brotando desta forma. O viverista encontrou outro pé de ciclo tardio, este com mais de meio século e que não para de crescer, na propriedade de Celestino Escotá. Deste abacateiro também são retirados galhos para se fazer enxerto para perpetuação da variedade. Nós estamos aqui na localidade de Arroi Canoas, o município de Barão, e aqui também tem um pé de abacateiro, um pé franco que nasceu de semente. Esse pé aqui que é o famoso, tem outros pés também, tem mais um ali, tem outros, plantei lá em outra área mais uns pés, mas o famoso é esse. Ele é tardio, ele vem na época que outros por aqui não estão produzindo, esse ainda está com o abacate em cima, um abacate bom. Essa planta que nós estamos aqui, que tem 50, 55 anos. E este abacate aqui, ele também é uma variedade bem tardia, tanto é que estamos aí no final do ano, e ainda tem algumas plantas, algumas frutas na planta. Praticamente o cara nunca vende. Uma vez nós vendíamos, o pé era bem grande e coisa assim, os caras vinham colher. Era o cara o rei do abacate, que ele vinha aqui, ele colhia e pagavam tanto. A maioria das vezes ficava ali. Quem vinha aí pegava e deu, né? Não, esse ano não, porque esse ano não foi esperado para ir. Veio um vento, caiu tudo e a família também é grande. Vem um irmão pega, vem um amigo pega e assim vai indo. Ele mediu há dois anos atrás e hoje mediu de novo e diz que ele cresceu alguns centímetros a mais. A gente acredita que sim, né? Que a planta ainda está crescendo. Porque faz dois anos que estivemos aqui também junto com o pessoal da Emater. E aí naquele período nós medimos a circunferência do tronco na base e tinha 3 metros e 7 centímetros. E hoje medimos de novo, não sei se foi exatamente no mesmo lugar, né? Mas hoje deu 3 metros e 20 centímetros.